Lelói, Pupim, Sopárico aqui desta paróquia Bom Jesus da Cana Verde de Batatais, há 26 anos. Eu estou usando o sinocimol, que deixa a água preparada e mantada para fazer bem a saúde. Eu sofro de atrite, tenho problema de pressão e, além disso, tinha problema no intestino. Tomo remédio, então, para a pressão, para o intestino e também tomava remédio para atrite. Comecei a fazer o uso da água, tomando 2 litros por dia. Hoje, posso afirmar para vocês que o remédio para o atrite eu não tomo mais. A minha médica me procurou a semana passada, querendo saber por que eu não voltei mais, achando que eu tivesse até morrido. Eu disse que eu não preciso mais tomar remédio para atrite. Convivo perfeitamente hoje, porque o atrite ele não desaparece, ele está aí. Só que ele é controlado, não tenho dor nenhuma. Quanto ao intestino, eu tomo hoje um dia sim, um dia não. Dias alternados, portanto. E eu tomava antes do uso da água, todos os dias. Eu espero que, mais um tempo, eu não precise mais tomar o remédio para o intestino. Porque agora, mesmo tomando dias alternados, tem dia que eu preciso ficar 2 a 3 dias sem tomar o remédio para o intestino. Quanto à pressão, minha pressão é 12 por 8 e eu tenho 71 anos de idade. Tudo isso está acontecendo na minha vida, estou calmo, a minha vida melhorou e, portanto, é o testemunho que eu posso dar a vocês. Eu quero dizer isso porque não tenho interesse comercial nenhum, apenas quero espalhar o bem que eu estou sentindo para os outros que, porventura, podem estar sofrendo. Não só dessa minha doença, como para outros problemas de saúde que esse aparelho silocimol pode resolver. A água imantada é outra água, é saúde. Beber água imantada é beber saúde. Então, obrigado.